Começou, né, começou a conversinha, já rolou bastante no Twitter isso daí nos últimos dias, especialmente depois de uma derrota num derby, né, impressionante como a derrota em derby causa um caos, mas o Bruno Andrade soltou essa daí, e muita gente tava debatendo, né, não será surpresa se a Bel deixar Palmeiras em dezembro. E o pessoal tava falando que ao mesmo tempo o próprio Bruno Andrade já falou que o Abel tem respaldo, tá, ó, segundo pessoas próximas do Abel, o Abel está cansado, você tá cansado, Bruno, ou não? Do quê? De trabalhar? Segundo, é, eu tô, pô, todo dia, todo dia tô cansado, pelo amor de Deus, tem aquele vídeo do Tico Santa Cruz, assim, né, infelizmente a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, aquilo ali deve ser o despertuador do Abel também, o Abel deve tá meio cansado, eu não duvido que o Abel esteja um pouco faturado não, viu, rapaziada, não duvido não. E aí, segundo o Bruno Andrade, ele tá insatisfeito com o próprio trampo, né, que é uma informação importante, o Abel está cada vez mais incomodado com ele próprio, a gente sabe que o Abel ele é extremamente crítico e autocrítico, né, às vezes, é, tudo bem que às vezes na coletiva ele deixa um pouquinho ali, no assunto, mas ele é, fala aí. Mas fazendo uma leitura rápida aqui, eu acho que ele pode tá um pouquinho de saco cheio sim, porque se você, as entrevistas dele, dele falando, ah, se o calendário for assim, ou for assado, eu já não sei se Fico, lembra que ele falou? Eu posso repensar o meu Fico aqui, porque eu também quero curtir a minha família, eu também quero viver, papapá, só que a grande questão aqui, eu entendo, cara, entendo de verdade que às vezes deve ser um pouco extenuante pro técnico, é, quarta, domingo, quarta, domingo. E o Abel, se você for pra Inglaterra, meu amigo, se você for pra Portugal, não muda muita coisa não, viu, é também quarta, domingo, você vai jogar, você vai jogar duas vezes na semana, na Premier League é assim, os caras jogam no Natal, em diversos lugares o calendário do futebol é assim. Eu acho que esse discurso dele meio que demonstrou essa insatisfação referente a isso, mas não foi um manifesto claro, não foi aquele manifesto claro do tipo, talvez eu vá embora, hein, ele não deixou isso claro, sim, ele deu uma esparecidinha ali. O final de ano chega e ele fica, ano passado, mesmo com o título, né, ele tava extremamente incomodado nas coletivas, só que aí depois a gente descobriu, tá, o pré-contrato lá, né, o pilhado, acabou, e irmão, vergonha, tá, Globo, enfim. Vergonha, irmão. Aí, aqui ele continua, ó, internamente ele tem muito mais respaldo do que o contrário, tanto é que o André Hernan trouxe a informação de que a Leila pretende oferecer uma renovação de contrato pra ele até 2025. Pedra cantada aqui no canal, hein, pedra cantada aqui no canal, falamos sobre isso aqui que o Abel renovaria até 2027, eu acredito que vai acontecer. Exato, daí, ó, esse é o lado da Leila, da diretoria, mas do lado do Abel, a minha informação e a minha percepção é um Abel incomodado e que não seria uma surpresa de dar adeus ao Palmeiras em dezembro, faltando um ano pra terminar o contrato. Aí, pagando, alguém pagando a multa, ou ele mesmo, aí não tem problema, né, quer dizer, problema tem, mas enfim, faz parte também do... Eu falava isso ano passado, até depois do título, depois das coletivas que ele tava de saco chefe, eu falei, mano, é melhor o cara vazado que ficar sem vontade, né, isso eu não tenho, eu não tenho esse apego com nenhum jogador ou técnico. Mas vou falar um negócio pra você, cara, de verdade mesmo, o Palmeiras não pode ficar refém, se o Abel esboçar, mais uma vez, ah, não sei, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu fico, não sei se eu vou... O Palmeiras não pode ser refém dessa dúvida do Abel, mais uma vez, vocês me desculpem. É o famoso amor próprio no relacionamento, gente, eu sou fã do Abel também, pra mim, depois que ele sair, a gente vai ter noção de que ele é um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da história do Palmeiras, mas o Palmeiras também não pode ficar refém desse, ai, ó, acordei, acho que eu vou sair hoje, hein, acho que eu vou embora, hein, ó, eu vou embora, hein, eu vou embora, não vou, hein, vou ficar, hein. O Palmeiras não pode ficar refém disso, cara, de verdade, o Palmeiras não pode ser refém dessa, se fico, não vou, desse vou, não fico do Abel, não pode. Já teve esse imbróglio com o Alçade, né, falar o Alçade, já teve esse imbróglio aí, que tem essa questão da multa, o caso vai correr na FIFA, foi um caso, assim, meio que pegou mal pra ele, não vou mentir, acho que não pegou mal igual o caso do Dudu, né, mas pegou mal, isso é um fato, porque foi uma coisa que foi ventilada pelo próprio pilhado, todo mundo chamou o pilhado de idiota, né, eu, inclusive, não, eu não chamei ele de idiota, não, eu só falei assim, eu acho que ele tá mentindo, eu acho que ele está trucando, eu só falei isso, mas eu duvidei do pilhado, cara, eu duvidei do pilhado pra caramba, e, tipo assim, a galera teve a confiança quebrada, né, ficou aquele negócio, tipo assim, não, o Abel jamais faria isso, aí houve uma quebra de confiança, isso é um fato, mas aí ele ficou, já foi campeão de novo, mas, bicho, se esboçar qualquer um tipo de situação dessa mesma maneira, do tipo, ah, ó, eu acho que eu vou, hein, então vai, Abel, saca, se você realmente quer ir, vai, porque assim, eu entendo que por mais que a gente goste dele, por mais que essa relação seja boa, ela tá um pouquinho estremecida agora, né, por causa desses últimos, dessa última temporada, mas a relação, ela ainda é, como posso dizer, ela ainda é boa, o Palmeiras não pode ficar refém disso aí, cara, tem que começar, se o Abel começar a pensar em ir, eu vou embora, eu quero ir embora, tem que começar a pensar na vida após Abel, tem que começar a falar assim, ó, a vida após Abel, tem que começar a calcular isso aí, se realmente o Abel começar com esse joguete, mais uma vez, ó, olha, trabalho demais aqui, opa, não tenho tempo para curtir, não tenho tempo para ir num Paris 6, comer um peixinho grelhado, se ele ficar com esse negócio aí, cara, na boa, nem eu tenho mais saco pra isso, de verdade, você tá aqui, Abel, você recebe bem, o técnico do Chelsea não recebe o que você recebe, se você olhar, essa aqui é a estatística da, 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 do que eu tô tirando da minha cabeça, tá, da Universidade, Universidade Vozes da Minha Cabeça, se eu não me engano, o técnico do Chelsea, o Enzo Maresca ganha metade do que o Abel ganha no Palmeiras, confirma pra mim essa fonte, pra ver se eu não tô falando merda, por gentileza, o Enzo Maresca deve ganhar metade do que o Abel ganha, pra comandar o Chelsea, hein, que é uma equipe também, pô, Premier League, batendo de, de, de assim, de anão lá, calendário insano de jogo, cobrança absurda, e, é isso que tem que se calcular também, cara, ele tem um salário excelente aqui, e diante do salário que ele tem, e, rapaziada, não adianta, você paga muito pra quem entrega muito, se ele ganha esse valor é porque ele entrega bem, é porque ele performa, porque ele é muito competente, só que esse negócio de querer ganhar o que ganha, trabalhar a cada 15 dias não vai rolar, cara, porque o clube, ele se expõe menos, o clube tem pouca exposição, joga menos, arrecada menos, expõe menos o patrocinador, tem uma série de questões aqui que dá pra ficar citando até amanhã, tem menos ativação com o torcedor, a marca é menos lembrada, enfim, eu entendo, gosto pra caramba do Abel, mas vamos ver, ele não deu nenhum indício ainda de que vai ficar nessa novela, mas caso essa novela comece a se iniciar novamente, de verdade, eu já começaria a enxergar aí vida após Abel Ferreira, mas, disclaimer, mais uma vez, gosto do Abel, quero que ele fique, é um cara competente, montaria um time muito bom, excelente pra ele em 2025. Você até falou ali do Dudu, do caso Dudu, quando, se não me engano, depois que aconteceu tudo, acho que o Abel foi perguntado em alguma coletiva, e a maioria dos comentários que eu via era falando isso, como que ele quer falar, se ele fez a mesma coisa, aí a gente discutia qual que era pior, qual que não era, né, cada um tem seu peso, o Dudu já tem mais tempo aqui de casa, né, mas o Abel também é um ídolo aí do Palmeiras, então os dois tiveram esse peso aí meio que da frustração, decepção da torcida e tudo mais, uma parada que ninguém esperava, mas eu também sou totalmente de acordo, cara, eu não gosto de conversinha, não, se você quer ficar, fica aí, o salário é bom, merecido, né, é muito tempo aí, de cara, ele foi aumentando o salário, e se você olhar o tanto que ele deu de retorno pro Palmeiras em título, o salário dele se paga em várias vezes, inclusive, mas eu também não gosto de conversinha, eu tenho bem preguiça com isso, não gosto nem das relações pessoais, mas a relação com o Palmeiras também é a mesma coisa. Exatamente, mas enfim, rapaziada, o que vocês pensam aí a respeito dessa notícia aí, né, do Bruno Andrade, que inclusive traz muitas notícias sobre o Palmeiras, um cara muito competente lá do UOL, trouxe essa aí que não será surpresa se o Abel, como é que é aí o cerne da notícia, se ele pedir pra sair ou se ele não quiser ficar ali em dezembro, né. Não será surpresa se deixar o Palmeiras em dezembro. Então, mais uma vez aí, o que vocês pensam a respeito, deixem aí nos comentários, esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro SportsBets.io, tá, você pode criar uma conta no SportsBets.io escaneando esse QR Code que está na descrição do nosso vídeo, né, você pode escanear com o seu celular, ou também clicar no link aí da descrição que está aí pra você abrir a sua conta, você deposita e aposta 25 e ganha uma aposta grátis também de 25 reais, cupom PARMEIRAMILGRAU25, perfeito, Erlan? É isso, tamo junto. Tchau, tchau.